A 12 de agosto de 1999, a GNR encontra dois corpos brutalmente assassinados à facada numa casa em Ilhavo, no distrito de Aveiro. As vítimas eram Jorge Machado, conhecido médico na região, e Maria Fernanda, sua mulher. Bem-vindos ao Dominó, um podcast da MC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro. Em 1999, prestes a entrar no novo milénio, as Boys Band e as Girls Band estavam no seu auge. Tanto os Backstreet Boys como as Spice Girls, as TLC, enchem as rádios e arrebatam os corações dos adolescentes. Ao mesmo tempo que cresce esta cultura pop, quase como se fosse num mundo paralelo, também cresce o black metal, que começa a surgir em Portugal, embora com alguma expressão já nos países escandinavos. Filândia, Suécia, Noruega, Dinamarca. Lembro-me por acaso, embora tivesse apenas 11 anos, de haver muitas bandas e muitas pessoas, na minha altura, no meu liceu, que se vestiam, como nós dizíamos, à metaleiro, né? E que ouviam, ou seja, era um estilo muito popular de música, o metal, death metal. E normalmente, não sei se isto é só uma conclusão que eu tiro da minha experiência, não me julguem por isso, normalmente era o mais ouvido por pessoas tímidas e gostavam muito de computadores de informática. Pronto. Em 1999, foi também o ano em que Portugal adotou o euro como moeda única, Hermano José fazia as capas de revista, eu sei, ainda faz, parece que andamos a ver há 20 anos numa sala de estar. O que é bom, ser numa sala de estar, é onde se está melhor. Na política, António Guterres e Durão Barroso fazem campanha e lutam pela liderança do governo nas legislativas que se iriam realizar a 10 de outubro. Ganhou o Guterres e morreu a Amália, mas a Amália morreu 4 dias antes das legislativas, foi no dia 6 de outubro. Na manhã, comendo o que me achasses feia... E em agosto? Em agosto, o país fica chocado com o duplo assassinato dos pais de António Jorge, também conhecido como Tojó, e os contornos brutais destes homicídios. Na entrada, no jardim, havia um rasto de sangue que conduzia até ao interior da casa, onde jazia o corpo de Fernanda. Encontrava-se no primeiro piso, debaixo das escadas, deitada de costas, e apresentava várias facadas e queimaduras nas mãos e nos joelhos. Tinha ao seu redor fósforos, acendalhas, uma garrafa de álcool etílico entre as suas pernas e uma garrafa de spray debaixo do seu corpo. No andar de cima, o corpo do médico Jorge Machado estava estendido no chão, virado para a frente. Apresentava um golpe fundo no pescoço, quase decapitado, com cerca de 30 facadas, principalmente visíveis na parte posterior da mão esquerda, na barriga e nas costas. Tinha à semelhança da sua mulher queimaduras no corpo, nomeadamente na zona abdominal, pernas e cor cabeludo. À sua volta, havia líquidos inflamáveis, fósforos e mais acendalhas. O gás da cozinha estava ligado, tinha havido uma clara tentativa de incendiar os corpos e provavelmente toda a casa, afim também de apagar todas as provas deixadas. Os móveis estavam fora do lugar, mostrando assim sinais de luta e algumas gavetas foram remexidas e objetos roubados, incluindo o carro do casal, um Toyota Karina. Eu se calhar escusei dizer a marca dos carros, não é? Ainda por cima que Karina aqui não fica muito bem. Karina fica sempre bem, vá. As suspeitas rapidamente apontavam para António Jorge, o único filho do casal, que na altura passava férias em São Pedro de Moel, com a sua mulher. Consta que quando Tojó tomou conhecimento da morte dos seus pais, mostrou-se surpreendido e disse Porquê que fizeram isto aos meus pais que não faziam mal a ninguém? Tojó passava férias com a sua mulher, que conheceu ainda no liceu, a Sara Machado. Ela foi a sua primeira namorada, a primeira em tudo. Ambos formavam uma banda com mais dois amigos, eram os Agonizing Terror, em português, terror agonizante. Uma banda de death metal ou black metal, epá, eu nunca sei a distinção. Eu acho que é discutível até. Formaram então uma banda de death metal ou black metal, onde Sara tornou-se rapidamente a principal, compunham letras bastante macabras, a apelar à morte, a fazer o elogio à dor e ao sofrimento. Tojó e Sara casaram-se em 1994. Ele tinha 19 anos, ela 18. Nos primeiros tempos viveram em casa dos pais de Tojó, mas havia muitas discussões, por exemplo, relativas a despesas, porque eram os pais de Tojó que sustentavam o casal. Mudaram-se depois para a casa dos pais da Sara. Tojó fez então um curso de informática e começou a trabalhar na área. Lá está, computadores. E recebia ainda uma amizade dos pais, mesmo depois de ter saído de casa. Sara estava a estudar Martin, no IPAM, e sendo ele o único a trabalhar, o dinheiro não chegava para os dois e as discussões sobre finanças eram muito frequentes. Voltando ao crime e aos dias que o antecederam, a 7 de agosto de 1999, o casal Sara e Tojó decidem ir de férias pela costa litoral portuguesa, de Aveiro, em direção ao sul. Seguiram num Renault 19, que pertencia aos pais da Sara. Mais uma vez, eu não precisava estar aqui a dizer a marca dos carros. As férias foram interrompidas a 14 de agosto, quando eles foram comunicados da morte dos pais de Tojó. A PJ ainda colocou inicialmente a hipótese de um assalto que correu mal, apesar de não haver sinais de entrada forçada. Até porque semanas antes do assassinato, os pais de Tojó tinham estado em Espanha de férias e foram assaltados e dias depois receberam cartas e telefonemas com algumas ameaças. No entanto, a PJ passou a focar-se na única pessoa que teria algo a ganhar com a morte do casal, o seu único filho e herdeiro, António Jorge, Tojó, que seria o beneficiário de toda a fortuna da família e também do seguro de vida do pai. Apesar de suspeito, Tojó tinha um alibi, estava de férias. Porém, a polícia tinha em seu poder provas de ADN, sangue, cabelos e questionou Tojó sobre os seus arranhões nos braços e no rosto, como nos dá conta um inspetor da polícia judiciária, em entrevista na época ao canal SIC. O filho apresentava sinais evidentes de corte nas mãos. É normal que quando há uma série de facadas, inúmeras facadas e algumas com extrema violência, é natural que fiquem ferimentos no próprio agressor. Aí apareceram. E havia também o facto de ter sido utilizada, ou melhor, de não haver vestígios de arrombamento. Quando Tojó foi ouvido pela polícia, já na posse de uma série de provas, e lhe é dito que caso não confessasse, tanto ele como a Sara seriam condenados, ele acaba por confessar a autoria dos crimes e reforça que o fez sozinho e sem a ajuda de ninguém. Durante muito tempo, a PJ associou as letras da banda e a música black metal como inspirações para cometer o crime. Como reforça, o mesmo detetive ouvido há pouco. O crime ocorre na noite do dia do último equilíbrio do milénio. Este elemento só por si pode não querer dizer nada, mas num determinado contexto pode querer dizer alguma coisa e foi isto que nós tentamos explorar. Por outro lado, porque na posse dos autores, nomeadamente de um deles, ou do casal, foi encontrada determinada bibliografia em que explicitamente falava de uma determinada ideologia, concretamente satanismo. Havia também nessa bibliografia uma fanzina relacionada com bandas de metal, a que eles pertenciam, em que havia uma entrevista que, de alguma forma, também nos levava a poder pressupor que eles profilhavam determinados ideais que podiam ser compagináveis com uma atitude deste tipo. A teoria de que este crime se enquadra num quadro de liturgia de grupo, neste caso satânico, daria também força à hipótese colocada de que Tojó não tinha agido sozinho como acreditava a polícia desde o início. O que aconteceu naquela noite de 11 de Agosto, o último eclipse solar do milénio. Isto dos eclipses foi também muito falado, que era o último eclipse e que isso teria algum significado na escolha da data para a morte dos pais do Tojó. Mas o que é certo é que há muitos eclipses e estão sempre a dizer este é o último eclipse. Não, há sempre mais. O último eclipse lunar em 10 anos. Não há mais. Há sempre mais. De mês a mês há um eclipse. Bem, desculpem. Segundo a primeira versão de Tojó, ele e a Sara estavam de férias, passaram pela Figueira da Foz e foram pernoitar em São Pedro de Moel. Tiveram uma discussão, porque ela queria comer fora todos os dias e fazer umas férias dispendiosas e Tojó estava a contar com o planeado, que era fazerem algo mais poupado, serem mais poupadinhos. Oh, Sara, não podíamos comer fora todos os dias. É sempre leitão, não dá para ser leitão. Tojó afirma que lhe fazia tudo, inclusive passava necessidades para satisfazer as dela. A discussão tornou-se de tal forma intensa que ele decidiu desaparecer, deixou-lhe o carro e as chaves. Esta foi a primeira versão, refere várias vezes que agiu sozinho, que a Sara nada teve a ver com esta situação e a ideia teria sido dele. Ainda neste depoimento, Tojó afirma que não sabe o que lhe passou pela cabeça, nem de onde lhe veio a força física para cometer tal crueldade, mas que ao mesmo tempo que sentia amor de filho, também sentia uma profunda aversão por todos os traumas que viveu na infância. Nomeadamente as discussões entre os pais, onde era ele sempre culpado de todos os males. Os pais, curiosamente, estavam judicialmente divorciados, mas viviam juntos. Tojó considera que o pai, médico de família e no centro de saúde de Ilhavo, era bom para os de fora, mas um carrasco dentro de casa e que aturava as suas depressões que raiavam a loucura. E volta a afirmar que a esposa é inocente. Tojó confessa o crime e é detido. Escreve várias cartas de amor a Sara e ela sempre lhe respondeu com total indiferença e silêncio. Sara chega mesmo a fazer acusações de que Tojó era violento e controlador, embora todos os relatos de amigos próximos tenham dito que era Sara quem controlava a relação e que Tojó era um autêntico boneco. Também o traiu ao tornar públicas as cartas que ele lhe enviava a partir da prisão e divulgou-as no jornal Expresso. Tojó foi obrigada a fazer a reconstituição do crime depois de ter confessado e tentou de tudo para contactar a Sara. Nas cartas trocadas, chega mesmo a afirmar que precisavam de rever os pormenores. A polícia interceptou a correspondência Claro, não se pode confiar, eles vão abrir tudo. E começa a ter provas daquilo que já desconfiava, que Tojó não tinha agido sozinho. Oito meses depois de estar preso e com total desprezo e acusações de Sara, Tojó decide contar toda a verdade segundo ele. Na nova confissão, ele afirma que de facto andavam com problemas financeiros e era a Sara quem o pressionava com isso. Houve um dia que a sua mulher deu a ideia de Tojó matar os próprios pais para receber dinheiro do seguro de vida e da herança. Ele diz que ficou perplexo, com a sugestão, mas que a Sara lhe falava disso várias vezes e não havia mais nenhuma alternativa por mais que ele apresentasse outras soluções. Oh, Tojó, tive aqui uma ideia. Por acaso não pensaste em matar... Nunca é demais lembrar que Tojó tinha pela Sara uma adoração doentia, digamos assim. E nota-se pelas cartas de amor que optámos por não incluir aqui por parecer uma devassa da privacidade de António Jorge, mas são de partir o coração. O casal decide então que tem de matar os pais do Tojó. Combinaram que iria ser numa altura em que supostamente estariam de férias e iriam simular um assalto. Sara tratou de comprar todo o material, incluindo a roupa do Tojó. Uma lanterna, um lenço, chapéus, duas facas e de tudo isto a PJ tem registro destas mesmas compras através do histórico do multibanco de Sara. Já a minha madrasta me diz Os bancos têm o histórico tudo. Tudo! Sabem? Temos tudo! Agora vou citar António Jorge nesta última confissão. Eu chego à casa dos meus pais por volta da meia-noite e meia, talvez, e teria que seguir à regra o que estava estabelecido. Eu tinha uma carta redigida pela Sara que tinha uma dupla função. A primeira era eu dar uma explicação aos meus pais da minha presença ali e a outra era que os meus pais a fossem ler e que dessa forma pudessem não estar a olhar para mim de modo a que não desconfiassem do que se iria passar em seguida. Enquanto os pais leem a carta, Tojó saca de uma das facas da mochila e acerta no pai. A mãe, em pânico, tenta ir ao telefone para chamar a polícia mas é atacada no pescoço. O pai, ao tentar de tirar-lhe a faca, caem os dois no chão e inicia-se uma luta contra a mesa da cozinha. Tojó alcança então a segunda faca da mochila e acerta várias vezes no peito do pai. A mãe, a muito custo, consegue fugir para o jardim mas Tojó alcança e mata ali mesmo arrastando-a depois para o interior da casa. Tojó faz questão de afirmar que há uma coisa muito importante é que os pais, mesmo após ter começado aquilo, o ataque, nunca tiveram qualquer movimento agressivo ou violento contra ele. nunca o agrediram, apenas se tentaram defender. Tojó confessa que tentou limpar o sangue, ficou espalhado e também queimar as provas e ligou as botijas de gás. Disse ainda que ficou por mais algum tempo na casa e saiu com as armas do crime e a carta. Para dar a ideia de assalto levou a partilhagem o carro dos pais e algumas joias da mãe além do telefone da casa que estava coberto de sangue. Tojó entra no carro onde Sara estava à sua espera que é um pormenor que também foi acrescentado nesta segunda confissão. Ela pergunta o motivo de ter demorado tanto. Oh Sara, lembras? Obrigada. Ao ver os arranhões nos braços do marido pensou que o plano podia não ter corrido como era esperado. colocam então a partilhagem no carro dos pais de Tojó e abandonam o veículo no matagal. Seguem para Peniche onde segundo Tojó lava-se no mar para limpar o sangue e também trocou de roupa. Afirma ainda que foi Sara quem se desfez de tudo o que foi usado no crime. Nesta nova confissão de Tojó onde ele afirma que Sara esperava por ele no carro indicando haver um plano muito bem estabelecido como ele próprio afirma há uma testemunha que foi crucial a vizinha que tinha visto um carro com duas pessoas naquela noite. Estava a sair de casa entrou assim modo a correr e fechou a porta pelo carro o carro já estava a trabalhar e deu marcha atrás ao carro. E dentro do carro estava outra pessoa? Estava. E o senhor consegue identificar essas pessoas? Não. Não deu para ver. Percebi as duas pessoas? A pessoa que estava a entrar para o carro é que estava vestida de perito mas mais restos não vi mais nada. A pessoa que estava dentro do carro era um homem ou uma mulher? Não deu para ver. Prontos, não deu para ver. A 21 de fevereiro de 2001 inicia-se o julgamento. Os arguidos Tojó, Sara e Nuno elementos da banda Death Metal e Black Metal. No entanto, Nuno disse que na altura do crime se encontrava no Porto e que o sangue encontrado no carro porque foi encontrado sangue do Nuno no carro poderia ter aparecido porque a banda trocava na altura cartas assinadas com o próprio sangue. Mais valia fazer um teste à glicémia. Em tribunal, Sara assumiu sempre a posição de vítima. Disse nada a saber sobre o crime e que nunca esteve envolvida. Acusou inclusive ao Tojó de ser controlador e violento. Embora tenha sido temporariamente detida, saiam em liberdade juntamente com Nuno por não haver provas suficientes para os prender. No entanto, para o tribunal de Ilhavo, a antiga companheira de Tojó é coautora do crime mas o coletivo de juízes não encontrou elementos suficientes para a condenar. Tojó foi então o único arguido condenado por duplo homicídio tendo-se decretada a pena máxima permitida em Portugal de 25 anos. Já Sara e Nuno saíram em liberdade por falta de provas. Para tentar perceber um pouco o estado clínico e psicológico de António Jorge só com as informações a que temos acesso falámos com a psicóloga Edith Queiroz. Ora bem, nós temos muito pouco informação sobre o caso e é muito difícil fazer uma avaliação da situação com base naquilo que se sabe especialmente tendo em conta que isto acontece numa altura não é que agora seja diferente mas nessa altura inclusivamente foi uma altura em que havia muitos assassinatos deste tipo ou alguns assassinatos deste tipo a acontecer relacionados com bandas de heavy metal ou rituais satânicos e havia uma certa exploração mediática desse tipo de coisas e eu acho que agora existe um cuidado maior a falar dessas coisas porque também se tem mais informação. E depois também foi ali na periferia do boom dos programas televisivos sobre estas questões eu lembro-me muito bem dessa altura em que as pessoas quase que aprendiam na televisão de como fazer o crime perfeito e existia muito essa ideia quando estes programas começaram a aparecer eu lembro-me do CSI e programas do género de haver muito essa associação e inclusivamente os psicólogos debaterem estas questões de até que ponto é que isto não criava uma curiosidade nas pessoas que para determinadas personalidades e em determinadas circunstâncias não poderia ser um bocado perigoso mas isto são tudo inferências porque nós não sabemos se estas pessoas viam esses programas ou onde é que eles foram buscar esta ideia agora aquilo que realmente parece quando se analisam as poucas coisas disponíveis sobre o que ele fazia como se comportava como se relacionava com os amigos como se relacionava com a banda como se relacionava até com a namorada é que parece uma pessoa de facto com um discurso organizado pela forma como ele escreve não tinha realmente uma série de comportamentos que nós poderíamos mais uma vez inferindo mas que nós poderíamos eventualmente considerar como sinais de algum tipo de psicopatologia inclusivamente de personalidade antissocial ou de psicopatia ou qualquer coisa que pudesse do ponto de vista da doença mental estar relacionado com a prática de um crime desta natureza aquilo que parece e existem também muitas 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 situações e até conhecidas através da comunicação social é que ele estava realmente numa relação com determinados contornos uma relação muito fusional e este tipo de relações depois à posteriori vêm a confirmar-se que têm contornos de uma grande toxicidade mas que à partida nessa altura não se sabia exatamente o grau dessa toxicidade mas os amigos realmente relatam que ele tinha uma grande paixão pela mulher que fazia tudo o que ela queria inclusivamente há grandes diferenças de personalidade que eles identificam entre eles os dois por exemplo que ela seria uma pessoa que gostava de gastar dinheiro que gostava de sair que gostava de jantar fora enquanto ele era muito mais regrado era muito mais poupado portanto existem relatos dessa natureza e que ele realmente fazia um esforço muito grande por acompanhar aquilo que ela quereria fazer e como eu estava a dizer há uma série de relatos de relações desta natureza em que existe um mais fraco e um mais forte e normalmente nas situações em que existe um crime deste género a acontecer no contexto de uma relação destas quem mata é o mais fraco e quem manda e quem manda é o mais forte exatamente mas mais uma vez estamos a inferir porque nós não sabemos se isto aconteceu ou não sabemos que ele faz uma primeira confissão em que se assume como culpado isolado manda várias cartas manda várias cartas quer muito falar com ela precisa muito do apoio dela e quando se apercebe que ela está a abandonar que ela o está a abandonar então reconsidera e resolve denunciar o envolvimento dela no planeamento do crime eu lembrei-me imediatamente de uma situação que não sendo exatamente a mesma coisa tem contornos tem alguns contornos semelhantes que foi aquele assassinato do Brasil da atriz da Daniela Pérez que acontece num contexto semelhante na medida em que foi ele que a matou num primeiro momento também assumiu a autoria do crime de uma forma isolada e quando percebeu que não tinha grande hipótese de sair dali acabou por denunciar o envolvimento da mulher do crime que também o deixou que também o abandonou etc quando pediste para falar contigo sobre isto eu até comentei a situação com alguns amigos e havia amigos que me diziam mas como é que é possível claro que ele tem uma doença mental só pode ter uma doença mental toda a gente que faz uma coisa destas tem uma doença mental e de facto não é assim de facto nós temos de viver com uma verdade que é um bocadinho inquietante que é qualquer pessoa pode matar uma pessoa nas circunstâncias certas ou neste caso circunstâncias erradas claro mas em determinadas circunstâncias toda a gente poderá eventualmente cometer um crime desta natureza e na verdade ele estava numa situação em que eventualmente e mais uma vez fazendo inferências foi também levado a planear um crime desta natureza não quer dizer que ele não tenha responsabilidade é óbvio que ele tem responsabilidade mas não a tem sozinho e a manipulação psicológica de alguém que é mais frágil que por alguma razão está mais dependente neste caso evidentemente e a partir de um ponto de vista emocional ele estaria bastante mais dependente do que ela e mesmo por todo o relato que os amigos fazem do esforço que ele fazia para ceder aos caprichos dela às exigências dela aquilo que ela queria fazer é possível que de facto se esteja fosse uma personalidade fácil ou mais fácil de manipular do ponto de vista emocional e pode ter sido levado obviamente por questões financeiras por aquilo que se sabe e para também poder dar uma vida diferente à mulher inclusivamente a independência económica que eles tanto necessitavam e queriam e não tinham o crime ter sido cometido por esses motivos nada no crime realmente é muito coerente com a existência de uma psicopatologia porque nós estamos a fazer uma análise disto com base em elementos muito escassos obviamente e mesmo aquilo que as pessoas que o conheciam dizem dele e a própria forma como o crime foi cometido não denunciam à partida traços de alguém que tivesse uma perturbação de personalidade antissocial ou que tivesse traços de psicopatia ou que fosse instável porque este crime por um lado foi planeado mas por outro lado há elementos no crime que nos levam se calhar a intuir que a falta de empatia que seria necessária para cometer um crime mais perfeito digamos assim ou para gerir toda aquela situação de uma forma mais organizada ele realmente não a tinha e a falta de empatia que é uma característica de alguém que tivesse efetivamente este tipo de psicopatologias não acredito que esta pessoa tivesse isso se calhar nunca admitiria o crime muito menos pensasse na namorada ou mesmo que o admitisse outra característica seria por exemplo a ausência de remorso que seria um sinal de que poderia existir aqui qualquer coisa do ponto de vista psicopatológico que é outra coisa que ele não tem portanto o remorso foi uma coisa praticamente imediata a partir do momento em que ele confessa portanto ele percebe-se imediatamente do que fez inclusivamente há ali algum inconformismo e até como é que eu consegui fazer isto e é precisamente esse inconformismo que depois o leva finalmente a admitir esse inconformismo associado ao abandono da namorada da mulher é que o leva finalmente a admitir o envolvimento dela algum tempo mais tarde portanto o facto dele revelar alguma empatia dizer bem dos pais revelar remorso portanto todas estas características quando exibidas de uma forma consistente porque claro que um psicopata ou que um doente mental ou que alguém com uma perturbação de personalidade antissocial poderia eventualmente fingir estas características no imediato mas depois nós sabemos de facto que ele esteve uma série de anos preso e que sempre as revelou de uma forma consistente e que sempre teve um comportamento exemplar até à questão das saídas precárias que ele nunca teve por falta de apoio cá fora e ele sempre resistiu a essa circunstância de uma forma calma sossegada sem revolta portanto à partida não será alguém com uma perturbação mental Tojó cumpriu pena no estabelecimento prisional de Coimbra tocou na banda da prisão esteve a trabalhar na biblioteca no local e a estudar iniciou vários cursos universitários entre eles direito mas desistiu e quase completou o curso superior de marketing e negócios internacionais onde obteve uma média de 16 valores considerado um dos melhores alunos do curso era tido como um recluso com ótimo comportamento mas sempre muito fechado de acordo com a revista Sábado ao longo destes anos teve seis visitantes mais ou menos regulares um tio e uma tia em separado dois amigos que entretanto deixaram de aparecer e duas primas uma delas ia com mais frequência e levava-lhe roupa segundo o seu advogado é uma pessoa completamente diferente falar sobre o crime é algo que lhe dói imenso é curioso que numa das cartas que eu tive acesso do Tojó ele pede aos amigos cassetes que não sejam de metal ou de black metal porque toda a música que ele tinha consigo fazia lembrar o crime ele saiu em liberdade condicional a 7 de março de 2017 com 40 anos depois de ter cumprido dois terços da pena 18 anos Sara casou-se com um guarda prisional e teve um filho um rapaz e nunca mais falou com Tojó ainda hoje permanece a dúvida terá Tojó agido sozinho ou com a ajuda de alguém nomeadamente a sua ex-mulher Sara Machado muitas pessoas consideram que não foi feita a justiça e caberá a Sara viver para sempre com essa cruz caso tenha estado envolvida no crime poderá ter escapado sem nunca ter cumprido pena um crime perfeito para ela segundo uma fonte que acompanhou de muito perto este caso e à qual tivemos acesso e respeitamos a sua vontade de ficar no anonimato Sara era uma verdadeira adoradora do diabo Tojó cumpriu a pena de ter morto os seus pais e hoje é um homem livre preso a uma dor que carregará para sempre já em jeito de conclusão gostava só de agradecer a todos os que têm ouvido e acompanhado o dominó se quiserem contactar-me podem usar o e-mail hey h-e-y hey arroba rita-camarneiro.com um agradecimento especial à psicóloga Edith Queiroz que foi cirúrgica na sua análise e à investigação do meu companheiro Guilherme Michelini este foi o dominó um podcast à MC Crime eu sou a Rita Camarneiro até à próxima tchau 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 Tchau